Música E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, mas de tanto possível E hoje, eu venho aqui para mais um episódio de By the Craft Dessa vez, mais uma vez, com um mapa customizado aqui E esse aqui galera, inspirado em uma saga de sucesso dos cinemas Da literatura e da floricultura Não, é uma saga de sucesso só do cinema e da literatura mesmo Que é a saga, como é o nome da saga? O Senhor dos Anéis, meu Deus do céu, do Big Game Ele já vai se esquecendo que vocês devem conhecer, né? Devem se lembrar de Frodo, de Aragorn, do Anel do Poder Que deixa o cara invisível, deixa o cara hiperpoderoso E aquilo e tudo mais, se deixa o cara louco também, né? Vocês conhecem tudo aí, devem conhecer Eu conheço um pouquinho a série também Por quê? Porque eu li os livros e assisti os filmes, galera Eu sou um fã sim, mais ou menos Eu vi bastante coisa, mais do que a maioria viu, né? Porque a maioria das pessoas... Olha um esqueleto ali Deixa eu entrar dentro de casa de novo Para não ser ameaçado por ele A maioria das pessoas que conhecem o Senhor dos Anéis Geralmente conhece só o filme Só alguns poucos leram os livros realmente Sabe que até que veio dos livros Mas não são todas as pessoas que leram Eu li Mas mesmo assim não sou um grande fã não Não fico andando aí pelos fóruns Discutindo o jogo Vou dormir Vou dormir, aí amanhã a gente vê como é que fica Não fico aí discutindo pelos fóruns da vida Como é que é o jogo Como é que não é Então eu me considero apenas um mero... Sou um pouco conhecedor da saga Mas vamos jogar isso aqui, né? Esse mapa que é muito interessante Deixa eu pegar os itens que o jogo me dá Que são muitos por sinal Olha só quantos são, galera Boa! Tem até aqui um item... Um set quase completo de armadura Só falta o meu sapatinho, né? Só falta isso Faltou o meu sapatinho Isso aqui eu vou deixar aqui Porque eu já tenho um bocado Vou só levar metade Só vou levar metade Vou colocar a minha armadura Rapidamente aqui Poder ter uma armadura melhor, né galera? Essa túnica de... Ah, e aí de couro não tá com nada Não tá com nada, não é da moda Não é bonita E não é eficiente Mas tudo bem, né? Começamos com ela Não podemos reclamar muito Vamos fechar aqui a porta E vamos andar Vamos ver o que tá escrito aqui Ah, monstros... Ah, sim, tudo bem Falando de usar minhas armaduras Minhas armas Tudo bem, já tô usando... O que é isso aqui? Uma flecha? Nossa senhora, esse lugar é meio perigoso Tem uma flecha no posse Como é isso? Quem colocou a flecha no posse? Olha que interessante isso Vamos fechar Oi, 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 oi Vem balançar Ah, não Vamos cantar essa música, não, né? Você precisa... Ir pra casa... É, vamos na frente então, né? Eu tenho que ir pra alguma casa Com Randolph Conhecer com Randolph Hum, vamos lá Vamos ver quem é esse Randolph Ih, caramba Olha só o que o cara fez aqui Respaw no zumbi Ainda bem que já tá de manhã Eu acho que o zumbi não nasce de manhã Mesmo com o respaw por perto Tenho quase certeza disso É, é isso aí mesmo Não nasce não A não ser que esteja na sombra, né, galera? Eu sei que se estiver escuro Ele vai nascer de todo jeito Vamos andar um pouquinho por aqui Nada, nada, nada Nada na dica de nada Olha, tem uma ponte Vamos atravessar a ponte Ui, 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 ui Cuidado com os jacaréis Vamos ver... É, por enquanto nada, né, galera? É um longo caminho De gravel a percorrer Olha, ali tem uma casa, galera Vamos falar com as pessoas que moram na casa Olha, tem um campinho ali Interessante Vamos entrar aqui Vamos invadir A casa é minha, né? Eu sou o dono da casa Eu pego o que eu quero aqui Só tem água na casa Tem um quadro de um creeper É, o decorador é um pouco estranho Pra colocar quadros de creepers na casa Olha só Tem uma pepita de ouro Isso aqui são pontos, galera O mapa marca os pontos Por essas pepitas de ouro Nesse mapa aqui eu não posso quebrar nenhum bloco E também não posso craftar nada Quer dizer, não é que eu nem posso craftar É que eu não preciso craftar Porque ele já vai me dar tudo o que eu preciso Ih, tem uma cruzilhada aqui, galera Vamos por aqui Acho que nós estamos num povoado Ih, caramba O que é isso? Slimes? O que é que as slimes estão fazendo aqui em cima, hein? Vem cá, slime Deixa eu te fatiar um pouquinho aqui Boa Eu não gosto dessas slimes, não Porque elas têm um barulho chato, galera Que barulhinho O que é que tem escrito aqui nessa placa? Ô, ô, ô Ai, caramba Sai daqui Sai, sai, sai Sai, palhaço Não, não explode Não explode Não explode Morre Morre, mas não explode Boa, garoto Eu não sei o que é Shire, galera Esqueci o que é Shire Vocês têm... Ah, acho que deve ser o nome do povoado Eu não me lembro do nome desse povoado lá Em Senhor dos Anéis Alguém lembra de Shire? Eu não lembro Olha só Tem mais pepitas de ouro Boa Isso deve ser tipo uma estalagem Deixa eu pegar outra pepita Que eu gosto de pepitas Vamos pegar as pepitinhas E deixa eu sair desse quarto Boa Olha, tem uma mesa de encantamento no quarto Caramba Esse cara deve ser o dono do bagulho, né? Ah, mas sim Isso aqui é a Senhor dos Anéis, né? As pessoas terem mesa de encantamento Não é tão estranho Deve ser o quarto do Gandalf Vamos sair por aqui Olha só Tem outra alavanca Tão inútil quanto a outra Hum, que porcaria, hein, galera Que por porcaria Eu tô falando gaguejando agora No big game, eu paro com isso Olha, tem uns livros aqui Deixa eu ver se tem uma coisa atrás dos livros Eu não devia estar fazendo isso não Mas eu sou curioso Ah não, só tem livros E eu acabei pegando eles Tudo bem, tudo bem, tudo bem Mais slimes pra cá Deixa eu ir reto, galera Vamos reto Olha, tem umas cascatas Que bonito Um bonito lugar Pra construir uma residência Olha, tem outra toca aqui Esse aqui é o vilarejo dos Hobbits, galera Ao que tudo indica Quem assistiu o filme Deve conhecer os Hobbits Que são as criaturas Que são inventadas Pelo cara que escreveu o livro Eu não sei se ele inventou mesmo As criaturas Mas é o nome Parece que é dele Hobbits não é o nome que existe mesmo Foi ele que inventou Porque no livro tem magos Tem anões Que são criaturas Que são do folclore lá Nórdico Normal, né? Que a gente conhece tudo mais Mas o... Pô, só as pepitas Que cocô do cacete É... São criaturas do folclore E tal Mas os Hobbits Parece que foi o próprio Criador da série O J... O RR Tolkien É isso? J-R-R Tolkien? Acho que eu tô falando certo Ou não? Não sei Só sei que tem outra alavanca E noite aqui Ele criou os Hobbits Do zero Pelo menos o nome Hobbits Não existia Antes de ele ter Falado ele Deixa eu passar por aqui Por aqui, por aqui Eu não sei nem quais foram os lugares Que eu já fui Que eu acho que eu não fui ainda Acho que eu não fui por aqui Um, um, um Brodhouse É a casa do Brodo Quem é Brodo? Ih, caramba Tem alguém atrás de mim Tem alguém atrás de mim Galera, deixa eu fechar a porta Tô com medo de que apareçam Visitas indesejadas Sabe? O genro, essas coisas Deixa eu fechar aqui Ó, tem um quadro Que bonito Conhecer eu Conhecer eu é lindo, né? É, não tá me explicando Muita coisa Ó, é a decoração aqui Dos Como é que é? Duas Das cadeiras Eu não tô vendo nada Do que é esse quadro Deixa eu ver de longe Pra ver se eu consigo identificar Não, não consigo não Vamos quebrar e botar em outro lugar Hum Ah, e recolhi Deixa pra lá Não era tão importante Tem uma lareira aqui Improvisada Vamos ver o que que tem nesse bar Uh, uh, uh Galera Aí sim Aí sim Aqui era padaria, pelo jeito A padaria também Onde fabricava os capacetes Aí, aí Deixa eu botar esse outro capacete de ferro aqui Que já deu um upgrade, hein, galera Muito melhor Olha só, tô até mais bonito Com esse capacete de ferro Ele combina com a minha Cuts Vamos sair daqui Combina com os meus olhos Castanhos Eu não sei de onde eu vim Por aqui Ó, vamos conversar com esse esqueleto Vem cá, esqueleto Vem Uh, uh, boa Só dois? Caramba Eu tava meio fraco esse esqueleto Acho que ele tomou um solzinho Vamos ver Vamos pra frente Acho que aqui é o caminho O caminho para Bree Que é o povoado que Frodo vai, né Quando ele sai lá da Do vilarejo dele Eu acho que é esse É pra onde nós estamos indo agora Só espero que eu esteja voltando, né Fazendo o caminho de volta Uh, 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 tchan, 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 tchan Vamos subir por aqui Acho que eu não vi por aqui não, galera Acho que Não, eu acho que sim Ai, caramba Ui, no Big Game Seu tonto Tô muito tonto no Big Game Falando sério Ai, ai, eu tenho certeza Que era o caminho era aquele Não, acho que é por aqui mesmo, galera Acho que eu tô Achando que é uma coisa Mas é outra Só porque tem um Um zumbi Isso não quer dizer nada Não quer dizer nada Pode ser uma coincidência Ou não Mas vamos tentar Vem por aqui Vamos tentar ter certeza Vamos subir Sobe, sobe No Big Game Sobe por aqui Vamos ver o que é que tem 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 Espero que eu esteja voltando pro início, galera Espero mesmo Era bom uma bússola Alguém caiu dentro da água? Acho que fui eu Que coloquei o pé na água Vixe, tá ficando cerrado esse matagal Não, não passei por aqui com esse mato fechado Ou passei? É, passei tão fácil que eu acho que posso ter passado Vamos seguir reto Não me lembro desse buraco galera, não me lembro desse buraco Acho que foi o Creeper que explodiu aqui Outro zumbi, agora não, não vi dois zumbis Da última vez, só vi um Ou seja, eu tô fazendo o caminho certo Tô fazendo o caminho certo Tô fazendo o caminho certo, é longo Mas é certo, isso é bom Outro buraco, dois buracos Não vi tantos buracos, nossa É longe, isso Vamos tocar aquela música lá do Ih, outro slime Vem cá slime, deixa eu te fatiar um pouquinho Se eu deixar o slime ele me bate O que ele faz? Tá vendo que não vi por aqui? Tá aqui a pousada de Brie Olha aqui os aldeões galera Que legal, é o povo de Brie aqui Que é a pousada onde o Frodo chega Onde ele achou o Gando foi pela primeira vez Pela primeira vez não, mas Eu não sei, não lembro direito da história Faz tempo que eu li Esses aldeões ficam muito barulho Abriendo, fechando essas portas O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Tinha um Creeper galera Dentro da casa Que safadinho Tinha um Creeper nesta Meu Deus do céu Opa aí Detonou toda a casa aqui Detonou todo o vilarejo Esclatizou tudo E quase me matava ainda por cima O que é o pior Olha, deixa eu comer um pouquinho de bolo Ah, não tô nem com fome Só um pouquinho Mais um desses Negócios que serve pra nada Vamos sair daqui logo Explodiu ali os livros Coitado O mundo sem livros Não é o mundo Que eu queira viver O que eu tô querendo dizer? Vamos entrar por aqui Muita gente nesse vilarejo Cuidado aí Vocês estão Fazendo esse barulho todo Aí quando aparece um Creeper Eu não percebo Aí me lasco Olha só Eles criam animais Interessante Vamos matar aqui esse porquinho Vem cá porquinho Eu posso matar esse porco? Não lembro Não lembro se tem alguma coisa Nas regras sobre matar animais Por via das dúvidas Eu vou matar todo mundo Vou fazer a chacina aqui, né? Se tu olhar feio pra minha cara Tu morre também Vê, Aldeão Não quero dizer nada não Mas se tu olhar feio pro meu lado Também Leva uma coça de mim Deixa eu entrar nessa Deixa eu entrar nessa tua casa aqui Oxi Tudo aqui é meu Eu posso entrar em todos os lugares Só um tapete verde Bonito Tu vai ficar aí fora Tu vai ficar aí fora Deixa eu ver o que tem na tua casa Tá querendo entrar Seu palhaço Ah não Tem alguém aqui dentro Eu acho Ah tem Vou matar ele Toma aqui Toma aqui Morreu Por que ele morreu? Não sei Porque eu sou Uma pessoa do mal Deixa eu ver Ah sim Eu acho que eu tava falando de Do que que eu tava falando? Faz Eu me perdi Tava falando uma coisa lá Mais atrás Mas eu esqueci o que que era Tem aqui duas caminhas Interessante Ó Fogareiro Legal Uma mesa de encantamento aqui também Meu Deus Mesa de encantamento aqui é boia O que que é isso aqui? Ah Já tô fora Do Do complexo É que ele todo tem Todo murado É feito um quintalzinho galera Interessante isso Hum Vou copiar um dos meus mapas novos Que eu vou fazer Quando eu for fazer né Que eu não sei quando eu vou fazer isso Nossa Que quadro gigante É uma caveira Fazendo o que? Uma caveira sentada Numa xícara de chá? Não entendi Não entendi mesmo É uma caveira né Pelo menos eu entendi essa parte É melhor do que esses quadrinhos Pequenininhos Que eu não entendo nada O que que significa Eu sei que tem bichos agora aqui Tem que tomar cuidado né galera Pra eles não me explodirem Ó Tô querendo já Quebrando portas aqui Os bichos Deixa eu entrar Que é isso aqui Hanna Vamos entrar na casa da Hanna Não sei quem é essa Hanna Mas já gostei Sai da minha frente? Quem é que tá na minha frente? Ninguém Sou eu Sou maluco Só isso Meu Deus Entro na casa Por que eu não tô entrando na casa? Acho que eu tava subindo uma videira Sem querer Tu é a Hanna Querido Não parece muito com mulher não Você não é muito bonita não Sai daqui Ufa Morre Deixa eu virar isso aqui Só por virar mesmo Porque nunca funciona mesmo Isso aqui Tudo bem Virei Vamos subir a escadinha Ver o que tem ali em cima No primeiro andar Olha Tem um baú Vazio Ótimo Um baú vazio Pra que eu quero isso? Ui Tem uma janelinha aqui Marota Uma janelinha que dá pro muro Da casa do lado Olha que janela boa Da poxa Deixa eu ver Só dá pra isso mesmo Ai 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 Esse povo não tem muita ideia Aqui de engenharia não Esse vilarejo É uma possilga Onde é que estão Quebrando tudo aqui? Vamos entrar nessa casa Tá cheia de gente Caramba Tem até um golem aqui dentro Com licença Com licença Com licença Com licença Nunca vi um golem Nesse jogo ainda Meu Deus do céu Que isso aqui É uma convenção? Com licença golem Eu não tô maltratando Os habitantes Fique tranquilo Aí na sua E esse zumbi Mexe na paciência Tu não devia ter matado Esse zumbi não golem Vai lá embora Vai matar o zumbi Nossa senhora Tá uma bagaceira aqui Se eu atacar o golem O que que acontece? Vamos atacar Vem cá golem Vem cá Vem cá Vem cá Vou matar o protetor da velha Que coisa triste galera Que coisa triste Eu morri Como é que eu morri tão Eu vou lá buscar galera Vou lá buscar Caramba O golem é muito forte galera Eu nunca soube Que ele é tão forte assim Bom Vai demorar muito Pra eu chegar por lá Então é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Eu aqui morrendo Para um golem Que ótimo hein Do Big Gamer Você morrendo Para um golem Ai 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 Achei que ele fosse fraquinho Galera Mas ele deu dois Dois socos na minha cara Já me matou Caramba É muito forte Esse rapaz Então é isso Muito obrigado Por ter assistido a mais Esse vídeo aqui do canal Ou do Big Gamer Se gostaram Vocês já sabem Clique em gostei E se puderem também Favor Ih assim Eu não vou conseguir Chegar em canto nenhum É Ai ai Eu tenho que me armar Tenho que me armar Vamos deixar a linha Chegar perto Ela não passa Uma porta só Ahahahah Ahahahah Ai ai Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Eu vou deixar na descrição Aí o mapa Para vocês baixarem também É de graça Aí vocês podem jogar mais Eu acho que não vou fazer Uma série desse mapa Aqui não Não tenho essa pretensão De fazer esta série Acho que é O mapa até que é legal E tal Vocês viram aí Mas sei lá Já estou fazendo muitas séries No canal Mais uma Seria complicado Talvez mais um videozinho Ou dois Eu faça Mas não mais do que isso Se eu fizer Por enquanto Até a segunda ordem Eu paro por aqui E agradeço a vocês Por ter assistido A mais esse vídeo Aqui do canal Ou do Big Gamer Se gostaram Vocês já sabem Que link gostei E se puderem Também favoritem Porque isso me ajuda Demais na divulgação Do canal E também Se não estão inscritos Inscrevam-se Para receberem mais vídeos Eu sei que a aranha Vai cair na minha cabeça Mas vou estar preparado Para ela Vou correr Vou me preparar Vou me distanciar E ah Ah, esqueci Que ela não ataca de manhã Ai meu Big Gamer Seu tabacudo Então é isso Um abraço E fui Agora como é que canta Aquela música Super épica Lá do Senhor dos Anéis Me fugiu Galera Me fugiu Não, não é essa música Não sei qual é a música Esqueci É isso Um abraço E fui